Não faz assim, se não gostas de mim Cada um pro seu lado, é melhor ver o fim Em vez de canado, nosso amor fracassou Já foi lindo o jardim, hoje é flor que puxou, é pedra que rolou É tiro de festinha, é um bar que se tomara que insistir Nessa triste novela, ainda sou mais eu Você já não é mais aquela, não há que insistir Nessa triste novela, ainda sou mais eu Você já não é mais aquela, não faz assim, se não gostas de mim Cada um pro seu lado, é melhor ver o fim Em vez de canado, nosso amor fracassou Já foi lindo o jardim, hoje é flor que puxou, é pedra que rolou É tiro de festinha, é um bar que se tomara que insistir Nessa triste novela, ainda sou mais eu Você já não é mais aquela, não faz assim, se não gostas de mim É uma falsa, não faz assim, se não gostas de mim É uma falsa, não faz assim, se não gostas de mim Você já não é mais aquela, não faz assim, se não gostas de mim É uma falsa, não faz assim, se não gostas de mim É uma falsa, não faz assim, se não gostas de mim É uma falsa, não faz assim, se não gostas de mim É uma falsa, não faz assim, se não gostas de mim Não sou mais eu Você já não é só minha